E aí galerinha, já mete o like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. Gustavo Lima atende fãs em Londrina após um show Zaz na Expo Londrina, sempre muito atencioso com os seguidores, né? Enquanto Andressa Suíta aproveita o tempo com os filhos na Fazenda no Toro Mecânico. Vai, filho, segura com a perninha, vai, segura com a perninha, isso, 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 segura garoto, vai, segura com as duas mãozinhas assim, vai, forte, segura com a perna, com a perna, vai, 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 de novo, vai. Não, vai, vai, pega o impulso e volta, vai. Força, vai, filho, vai, vai, vai. Segura assim com as duas mãozinhas, isso, vai. Isso, garoto, isso, 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 isso. Uhul! Agora você põe muito, hein? Dormou, hein, Gabriel? Uhul! O embaçador! O embaçador! Um embaçador! Um embaçador! Um embaçador! Um embaçador!